Bem vindos a mais um vídeo do genética na rede hoje vamos explorar o mundo fascinante das biomoléculas os blocos de construção vitais da vida vamos também desvendar os segredos por trás da complexidade e maravilha das biomoléculas os açúcares simples conhecido como carboidratos ou monossacarídeos compõe uma das principais classes de moléculas biológicas desempenhando diversas funções celulares ele é a primeira fonte de energia para o organismo podemos encontrar os carboidratos em frutas no mel em tubérculos cereais grãos e seus derivados sendo bem difícil você não ter comido pelo menos um carboidrato hoje os polímeros compostos por longas cadeias de monossacarídeos denominados polissacarídeos representam a principal fonte de energia celular eles desempenham uma função vital na construção da superfície celular atuando como marcadores de identificação específica e cumprindo uma função informacional eles também servem como substâncias intercelulares com propósitos estruturais os disacarídeos a semelhança dos polissacarídeos são compostos por monossacarídeos que estão ligados covalentemente por meio de ligações glicocídicas um exemplo é a sacarose que é um condi-sacarídeo composto pela combinação de uma molécula de glicose e uma molécula de frutose após ser processado ele se transforma no açúcar comum na nossa alimentação os polissacarídeos de maior relevância nos seres vivos são o amido e o glicogênio pois funcionam como reservas de energia nas células vegetais e animais o glicogênio por exemplo é um polissacarídeo resultante da ligação de diversas moléculas de glicose já os oligosacarídeos são moléculas predominantemente formadas pela união de um número limitado de unidades monoméricas falando dos lipídios vocês sabiam que eles estão presentes tanto em produtos de origem vegetal quanto em produtos de origem animal natural mas no fim o que são os lipídios os lipídios são caracterizados como substâncias que não se dissolvem em água mas se dissolvem em solventes orgânicos como exemplo de fonte de lipídios podemos citar a manteiga óleos o azeite e frituras no geral os lipídios constituem uma categoria de substâncias distintas com diversas funções celulares e uma ocorrência frequente na natureza normalmente são substâncias de dimensões reduzidas que demonstram uma acentuada propensão para se agruparem através de interações não convalentes resultando na formação de conglomerados lipídicos e as moléculas lipídicas representam aproximadamente metade da massa da maioria das membranas das células animais já enquanto a sua função os lipídios desempenham um papel multifuncional no organismo agindo como isolantes tanto térmicos quanto físicos garantindo a proteção contra as baixas temperaturas e choques mecânicos ao mesmo tempo em que desempenham um papel essencial no armazenamento de energia e no equilíbrio do calor corporal e com base em suas principais funções os lipídios celulares podem ser categorizados em duas classes lipídios de reserva nutritiva e lipídios estruturais os lipídios de reserva nutritiva se caracterizam por ter reservas energéticas de natureza lipídica e que consistem principalmente nos triglicerídeos estes são compostos formados por ácidos graxos ligados a glicerol por meio de ligações de éster que se formam com a remoção de água já os lipídios estruturais são componentes estruturais de todas as membranas celulares incluindo a membrana plasmática o envelope nuclear o retículo endoplasmático o aparelho de golgi os endossomos as mitocôndrias os cloroplastos os lisossomos entre outros muitas propriedades dessas membranas derivam das características químicas e físicas de seus lipídios vamos agora falar sobre as proteínas o que elas são e onde podemos encontrá-las uma proteína é um polímero constituído por unidades de aminoácidos para facilitar podemos comparar a proteína como sendo um trem onde cada vagão é um aminoácido e a união entre eles é feita através de uma ligação peptídica as proteínas podem ser formadas em quatro estruturas a ordem sequencial dos aminoácidos em uma cadeia de polipeptídicos representa a estrutura primária da proteína partes locais a cadeia de polipeptídicos se encurva em configurações específicas referidas como a estrutura secundária da proteína já a estrutura terciária é formada pelo dobramento da estrutura secundária algumas proteínas possuem uma estrutura quaternária onde são compostas por duas ou mais cadeias de polipeptídicos separadas também conhecida como subunidades conectadas por ligações mais fracas temos como exemplo de proteínas as proteínas de suporte que é uma proteína que desempenha um papel de sustentação no organismo como por exemplo o colágeno e já as proteínas especializadas são proteínas expressas exclusivamente em um número limitado de tipos celulares desempenhando funções únicas que contribui para a singularidade das células em que são encontradas por outro lado as proteínas de manutenção são proteínas expressas virtualmente em todas as células desempenhando um papel essencial na manutenção da estrutura e na função celular e além disso as proteínas podem auxiliar na estrutura celular e do organismo as enzimas com os hormônios na defesa do corpo na comunicação celular na movimentação e em último caso como fonte de energia e vocês sabiam que existe uma área que estuda as proteínas pois é a proteômica é uma disciplina da bioquímica que abrange a análise completa e a é a catalogação da estrutura e função de todas as proteínas presente em uma célula ou tecido específico legal né agora vamos falar sobre os ácidos nucleicos eles são resultado da polimerização de unidades denominadas nucleotídeos onde cada nucleosídeo engloba resíduos de uma molécula de ácido fosfórico uma pentose e uma de base púrica ou pirimídica as bases púricas presentes nos nucleotídeos são a adenina e a guanina e já as principais bases pirimídicas inclui a timina a citosina e a uracila além dos polímeros de nucleotídeos membros as células armazenam quantidades consideráveis de nucleotídeos livres desempenhando principalmente o papel de coenzimas e os ácidos nucleicos representam moléculas informacionais que regulam os processos fundamentais de metabolismo celular a produção de macromoléculas a especialização celular e a transmissão da herança genética de uma célula para suas descendentes e eles podem se apresentar de duas formas na cadeia simples e na cadeia dupla a cadeia simples é representada pelo RNA já a cadeia dupla é representada pelo DNA se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreve aqui no canal e ative o sininho nos siga também nas outras redes sociais genética na rede tchau 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 Tchau